Fala família que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor e hoje, galera, estamos aqui no menu da nossa Master League com o São Paulo à volta, né? A volta da Master League com o São Paulo no canal, paramos no episódio 21, e hoje voltamos aqui com a Master League de São Paulo, vocês pediram muito para voltar e eu vou voltando com ela, nosso time está bem arrumadinho, né? Vamos dar uma olhada nos jogadores aqui para quem não lembra. O Sommer, a gente contratou o Sommer a pedido do meu amigo Emerson, tem o Tadeu na reserva, Cuesta, Arboleda, Bruno Alves, Rami, Jorge, Dodô, Daniel Alves, Igor Vinícius, Cuejar, Lisieiro, Luan, Nasi, que a gente acabou de contratar, Everton Ribeiro, que foi uma das outras na temporada também, Dudu, que foi a última contratação do São Paulo, Igor Gomes, Vitor Bueno, que está jogando muito, Pastore, que já está dentro da temporada passada, Jean-Pierre também foi a contratação dessa temporada, o Hulk também, contratação da outra temporada, da última, Elinho, Borré, que também foi contratado na última temporada, Caleri também da última temporada, Luciano já estava, e o Roberto também, contratação dessa temporada. Lembrando que a gente tem aqui, para negociar em andamento, o Juliano, o Juliano, que está por empréstimo, né? O Montiel e o Claudinho. A gente vai dar uma olhada em zagueiro, porque o Cuesta já está ficando velho, mas a gente vai analisar certinho aqui, e a gente venceu naquele episódio, o episódio 21, a gente venceu o Cuiabá por 2x0 lá na casa deles, né? Então, galera, aproveitando a trilha de load, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, e compartilhem com seus amigos para fazer a nossa família crescer ainda mais, o canal aí está voltando, todo repaginado, e vamos seguir aí, firme e forte, com o São Paulo. Eu vou fazer a proposta pelo Luciano, né? Eu coloquei o Elinho à venda, ninguém quis o Elinho ainda, eu quero vender também o Igor Vinícius. Será que será que se eu vender o Igor Vinícius já bate o preço do Montiel? Eu acho que não, né? Vamos dar uma olhada aqui, tentar aumentar o salário do Montiel, o bônus. Diminuir a taxa de revisão, e diminuir um pouquinho a transferência, né? Mais um pouquinho, aí aumenta a revenda. Vamos dar uma olhadinha. Só para trazer o Montiel, no lugar do Igor Vinícius, que a gente vai vender o Igor Vinícius, seria uma boa, né? Mas eu acho que também, às vezes, pode não ir, deu errado, então. Deu um erro, então, na negociação do Montiel. Porque o Igor Vinícius não é um atral confiável, assim, né? Então, a gente tem que sempre ficar olhando aqui, laterais direito, que não são tão caros, entendeu, galera? É complicado, né? Porque o lateral direito não é uma posição que tem muito aqui no Brasil, e muito na América do Sul, aqui, para contratar, né? A gente vai dar uma olhada aqui, nos que estão em conta, né? Aqui. Aqui, esses aqui a gente já pode passar, porque não vai ter dinheiro para contratar mesmo. Daniel Alves, Mbappu, Mbappu, né? O Montiel era a peça certa, mas não vai dar para vir, então a gente... Vamos passar. Tem o Mário Fernando, mas o Mário Fernando já está velho, já, e é caro para caramba. Nossa senhora. Vamos descendo, 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 descendo aqui. Vamos procurar para o lateral brasileiro, né? Não deve ter muitos, não, né? Com muita opção, né? O Emerson, que está no Betts, também, caro demais. Rafael, Léo Gomes. Dodô, que está no Shakta. O Guga, que está no Atlético. Um Rafinha, galera. Mas o Rafinha já está há 35 anos, né? Mas não é ruim, não, hein? Mas vamos ver o Guga. O Guga, 22 anos. Não está tão zoadinho assim, não. Já está para... Está no ovo, né? A gente coloca um salário aqui, a gente diminui um pouquinho o preço. É, mas é ruim que a gente tem que pagar a multa dele, né? Senão a gente fica com o Igor Vinicius mesmo. Se não der errado, a gente fica... Se der errado, a gente fica com o Vinicius Júnior... Com o Vinicius Júnior. Com o Igor Vinicius mesmo. A gente vai analisando. O Guga aceitou. Dois milhões só, né? O Monchel já era nove, né? Não vendeu o Igor Vinicius. Vendeu o Igor Vinicius e contratar a galera aí. Bora lá. Contratar o Guga. O Juliano. E contratar o Claudinho. Então a gente fez uma... Uma bela... Enfim, ela trouxe eles. Uma bela... Negocia... Belas negociações aí. Contratamos jogadores de muita qualidade. Claudinho agora. São Paulo vai vim voando aí pra temporada. Acabou a janela. Contratamos tudo o que a gente precisava. Contratamos um lateral direito. Contratamos meio campistas. Contratamos atacantes. De qualidade. Vamos lá. Segundo jogo aqui contra o Cuiabá. Agora no Morumbi. Tomar uma água aqui rapidinho. E a gente já vai mexer no time aí. Do São Paulo. O Cuiabá também subiu aqui, né? Eu acho. Vamos lá morar. De novo, Aldo já não vai jogar. Vou colocar o Rami. O Dio Desco, né? O Cuiabá vai jogar aqui porque ele é Desco. Porque ele tem outro. Hum... Vamos analisar. Deixar o Naze aqui porque ele vai estrear. Summer titular. O Claudinho já tá evoluindo. Igual a evolução do Claudinho. Deixar ele aqui no lugar do Elinho. Hum... O Dudu também vai ficar aqui. Vou colocar ele no lugar do Tadeu. Não gosto muito. Não sou muito fã aqui. Vou colocar o Golo na rede. Porque eu creio que não vai dar nada errado, né? Vou botar o Juliano aqui. Vou botar o Arboleda pra jogar no lugar do Rami. Certo, né? Põe outro. Desce. Jorge ali. Eu deixo o Reinaldo. Já deu o Reinaldo. Ah, a gente veio e deu o Reinaldo, né? A gente ficou com o Dodô e o Jorge. Verdade. Então, bora. Peço que não esqueçam de deixar o like. Porque eu sei que muitas pessoas estão assistindo, mas não estão deixando o like. Então, deixem o like aí que ajuda bastante. A divulgação dos vídeos. Pra cima, tentar manter o resultado. 2x0. Tentar ampliar pra não passar perigo. E ir pra cima. Tentar ganhar essa Copa do Brasil. Tentar ganhar tudo o que a gente puder aí. Tentar tirar na ração do... Estamos aqui, curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa. De muito otimismo. Bora lá, galera. Bora lá. Rola a bola. Aqui no Morumbi. Bora lá, São Paulo. Igor Gomes. Já vem levando pela ponta o Igor Gomes. Toma a bola pra Daniel. Daniel tocou pra Pastore. Pastore achou o Cuejar. Viu ali, ó. Viu o jogo, Daniel. Viu o jogo, Daniel. Viu o jogo, Daniel pra Jorge. Colocamos a 20. Vitor Bueno. Tocou. Pastore. Cuejar. Bateu o Cuejar de fora da área. A bola passa raspando. Passa raspando. Chute do Cuejar, hein? São Paulo já vem. Trocando passos, ameaçando ali a equipe do Cuebar. Eu vou ver o Paulinho ali. Toca pra Leandro Souza. Ele toca na jantar-trick. Todinho, ó. Todinho aí, ó. Todinho. Jope. João Henrique. Olha ali o São Paulo. O Cuebar do Cuejar de chegar ali. Tirou a boleda. Um Pastore. A bola foi muito na frente do... Pra ele. O Pastore vem. Pastore. Pastore abriu ali. Igor Gomes puxou. Tocou. Pra Pastore. Achou. Coizar. Fizou na bola. Tocou. Pra Daniel. O Daniel levantou. A bola. Borré! 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 O colombiano Taúm aqui no Morumbi. Borré! Amplia na vantagem. Pra 3x0 no agregado. Levantamento. O levantamento preciso de Daniel Alves. Borré! Se antecipou do marcador. Meteu a cabeça nela. Sem chances do goleiro Paulinho. O São Paulo agora tem 1. O Cuiabá tem 0 aqui no Morumbi. E o Cuiabá tem 2x0 no agregado. O Cuiabá tem 2x0 no agregado. Tocou. Pra Borré de novo. Borré fuzilou. Borré! Pro gol! Pé do São Paulo. Borré de novo. O colombiano Taúm aqui no São Paulo. E trabalha da de bola em ganhar alvos pra Golgomes. E Golgomes pra Borré. Borré cortou de letra o zagueirão. Fuzilou no mesmo canto do goleiro ali. Agora o São Paulo tem 2x0 no agregado. O Cuiabá não tem nada no confronto. São Paulo tá voando. São Paulo tá voando. A boleda faz um desenho lindo. A bola vem com o Javier Pastore. Ele acha o Igor Gomes. Igor Gomes acha o Borré. Borré vira o jogo de 3x0 pra Caleri. Caleri tocando pela primeira vez na bola hoje. A bola não tocou errado pro Vitor Bueno. Ele diz aí, ele dribla. Vitor Bueno toca a bola pra gente. Jorge! O Jorge não conseguiu dominar. Foi um tijolo do Vitor Bueno. Pula o lateral brasileiro Jorge ali. Djavan. João Henrique. Leandro Souza. O Cuiabá tentando sair ali pra tentar diminuir. Praticamente eliminado já o Cuiabá. Caleri. Hum, Caleri perdeu um tempo da bola pra conseguir o drible. Paulinho ali. Lateral Paulinho. Tem um goleiro Paulinho e lateral Paulinho. Olha o Cuiabá. São Paulo tá começando o jogo voando. Voando baixo o tricolor ali. Sem chances. O Cuiabá reagiu. Sem chances ali. Leo. Bijazan. Vitor Bueno. Vem Vitor Bueno. Muito bem Vitor Bueno. Caleri. Achou o Borré lá na frente. Vem Rafael Borré. Ele vem pra cima. Borré. Deu um toque. Caio Caleri. Matou no peito. Caleri domina. Demorou demais. Toque no Vitor. Arboleda. Nossa. Eu puxei pra ele virar rapidinho. Pra ele cortar a bola. Ele demorou demais pra fazer o domingo. Paga a bola. Passou ele. Levanta. Tá vendo na grande área. Passou ele. A bola vem pra Arboleda. Pra fora. Pra fora. A cabeça do Arboleda. Saudar São Paulo. São Paulo. O Cuiabá não consegue sair. O São Paulo pressiona o Cuiabá. De algum jeito que o Cuiabá tá todo nervoso. Tenta descer agora. Pode. Hum. Passou do Jorge. Me impor o Jorge bem. Me impor o Jorge bem. De op. A boleda atira. O Cuiabá vem. Comigo. O Gomes ali. Tocou a bola pra Borré. Borré. Tocou a bola pra Pastore. Pastore tocou. Hum. Pastore tocou errado. Pastore e Caleri sumido no jogo. A boleda tenta fazer o desarme. Ale. Jean Patrick. Hum. O Cuiabá tomou a caneta ali. Hein. O Cuiabá tomou na canetola. Hum. Passou o todinho do Daniel. Todinho. Tira, Daniel Alves. Vai mexer. Vem aí o estreante Juliano pra equipe do São Paulo. Juliano vem. Depois de uma longa negociação de empréstimo. Juliano aceitou a proposta e vem jogando o São Paulo. E a estreia dele hoje. Caleri já toca pra ele. Vem agora Juliano. Ele já tava tapando o Borré. Borré com velocidade. Tá sozinho o Borré. Tem que correr o Borré. Borré vem pra cima deles. Borré. Passou o Juliano. Juliano. Segurou bem a bola. Ele abriu pra Daniel Alves. Daniel. Levantamento na área. Daniel Alves da bola. Subiu pra Caleri. A bola. Tira a zaga. Tira a zaga do Cuiabá. A boleda briga por ela ali. Ele ganhou com o Juliano. Ele já domina a bola ali. O novo contratador do São Paulo. Juliano. Com velocidade. Pra cima dele. Juliano. Opa. Já sofreu a falta. E vai mudar o São Paulo. Vem mais estreantes por aí. Vem ele. O francês. O francês respeitado na Europa. Nasce. Vem aí. E também. Vem ele. Claudinho. Claudinho. Vem aí. Vai pra cima deles ali. O São Paulo. Com Claudinho. E Nasce. E também o Juliano. Os três contratados ali. O terminador João Vitor já coloca. Nasce já vai pra bola. Nasce. Levantamento na grande. A bola pro Borré. Cabeceou mal. O colombiano Borré. Na bola do Nasce. Fizou bem o Nasce. O Borré cabeceou mal. Será que ele ia pintar uma assistência do Borré? Do Nasce? Que que é isso, hein? Aí o Paulinho já chutou lá pro Gabriel. O Neves. Arboleda. Tira. A Lery. Não tá impedido. Vem Juliano. Tocou. Pra Borré. Ele toca aí na frente pra Claudinho. Olha o estreante Claudinho. Vem Claudinho pra cima delas. Claudinho. Ele vem. Tocou ali pra Daniel Alves. A bola foi um pouco na frente. O Daniel Alves se recupera. Ele achou lá. O Juliano vai chegar batendo no Juliano. Chegou a tempo. Foi bloqueado. E vem agora o Cuiabá. Cuiabá vai chegar. Com esta monstro. Mas olha. Arboleda também. Todo mundo. Os dois na marcação. Quero ver ali. O Jacks virar. Conseguiu. Bacovic bateu. Segura o Summer. E o Summer sai jogando. Com o Nasi. Que faz um dream de corpo sensacional. Vem Nasi. Passou. Ali. Bolão pro Caleri. Caleri segurou. Tocou. Pra Nasi. Nasi. Abriu. Lá. Pelo Claudinho. A intenção foi boa. Mas não chegou. Foi muito forte. O Claudinho não conseguiu chegar essa bola. Jamais. O Jean-Patrick ali saiu sentindo o jogador do Cuiabá. São Paulo domina o Cuiabá e se classifica pras próximas fases da Copa do Brasil com dois gols de Rafael Borré. Olha o cara aí que tá jogando muito, hein. Borré. Aí o Flamengo classificou com 8x1 no agregado em cima do Oeste. O Bramengo no 4x0 no agregado em cima do Goiás. Botafogo 2x0 no agregado. O Grêmio passou do Coritiba. Atlético passou do Confiança. Ponte Preta foi eliminada pelo Santos. América Medeiro passou do Atlético Paranaense. Nossa, maçou o Atlético Paranaense. São Paulo passou do Cuiabá. Corinthians passou do CRB. Fortaleza do Ceará. Havaí do Bahia. Olha aí. Clássico da Gama do CSA. Internacional do Brasil Pelotas. O Cruzeiro do Vitória. Fluminense do Esporte. Palmeiras do Operário. Sem zebras. Sem nada. Só o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense ali que foi um resultado meio elástico, né. Pro tamanho dos dois. E o Corinthians vai jogar com os Corinthians, ó. O Corinthians passou do CRB ali, né. E o São Paulo vai pegar o América Mineiro lá, hein. A gente vai jogar esse jogo aí. Proposta pelo Coetano. Vou vender o Coetano agora. Estreou bem os caras, hein. Não teve muito tempo, mas o Nasi ali mostrou ser muito veloz, hein. A gente sabe como é que era o Nasi na época do Master City, né. E ele vai jogar titular hoje, hein. Ele vai estrear. Ele vai estrear como titular. Pela primeira vez jogando como titular. E o Dudu também. Rapaz. Nasi e Dudu de um lado. Nasi e do outro, hein. Segura o time. Segura o time, né, galera. Segura o time. E o Everton Ribeiro vai jogar ali no meio, pra administrar um pouquinho ali. Segura um pouco mais a bola. Não foi muito bem o Pastore no último jogo, né. Vou colocar os dois gols aqui no lugar do Dodô. Claudinho, no lugar do Elinho. E o Ano eu vou deixar ali o Dodô. O Guga. O Guga não vai estrear agora, não. Vou deixar o Guga aqui, caso eu preciso. O Daniel já tá meio cansado, às vezes. Fica cansado mais rápido. É isso aí. Bora lá. Contra o América Mineiro. Se eu não me engano, já é oitava de final. Lá em Minas. Sempre é um jogo difícil jogar lá. Sempre é difícil jogar lá. Então, bora lá. Não é o Mineirão, mas vamos fingir que é o Mineirão. Mineirão lotado. Mineirão lotado pra acompanhar São Paulo e América Mineira. América Mineira e São Paulo. São Paulo querendo seu primeiro título de Copa do Brasil. Na última temporada foi eliminado pelo Grêmio. Naquele jogo polêmico. Naquele jogo completamente polêmico. Só dava em falta. Contra o São Paulo. Aí vem Dudu. Vem Dudu. Uns. Corrego. Dudu. Não conseguiu. Pra dar continuidade na jogada. Mateuzinho. É o cara que dos caras. É o cara que da América Mineiro. O outro atirou. O Ejar abriu ali pra Caleri. O argentino tem perdido de corpo. Ele deu certo. Everton Ribeiro. Esperou o Caleri passar. Caleri bateu na barreira. Que se formou ali das águas do América Mineiro. São Paulo já começa com tudo. Nasi. Primeira vez titular no São Paulo. Nasi. Vem pra cima dele o Nasi. Nasi. Sofreu o carrinho. Mas ele briga por ela. Nasi. Brigou por ela. Que atrapalhou toda a defesa do América Mineiro. Que teve que se virar ali. Juninho lá. Bruno Alves. É sobre o Noves. Ô Bruno Alves. Falhou ali. Falhou ali. Hum. Olha o perigo. Olha o perigo. Não pode brincar. Não pode mostrar com o São Paulo. Que tá com o ataque muito rápido ali. Coejar. Dominou bem. Não muito bem. Assim que me parecia. Nasi. Olha o Nasi. Olha o Nasi. Com toda a sua velocidade. Nasi. Ele vem pra cima. Ele é veloz. Meu Deus do céu. Nasi. Tocou a bola pra Coejar. Abriu pro Coejar. Vai sentar a porrada não. Abriu lá pro Dudu. 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 Ei Dudu. Não foi muito bem na marcação. A Dudu agora. Pedrão. Leandro Silva. Júlio Viçosa e Bruno Alves. Bruno Alves ganha. Everton Ribeiro. Que catega. Que catega. Coejar. Beninho Alves. A bola pro Dudu. Meu Deus do céu, Dudu. Nossa, Dudu todo desengonçado nessa jogada. Meu Deus do céu, Dudu. Não pode, Dudu. Passa a categoria, meu querido. Leandro Silva. Agora pra Júlio Viçosa. Bruno Alves falhou. Bruno Alves falhou. A bola. Júlio Viçosa saiu do gol. Vai ver o gol do América Mineiro. Gol. O América Mineiro. Júlio Viçosa. A saída do Bruno Alves. Ele foi dar um voleio e furou. O Júlio Viçosa invadiu. O Sônia saiu. Ele cavou em cima do goleiro suíço. A bola tá na rede. Júlio Viçosa numa falha grotesca do Bruno Alves na sua volta ao time do São Paulo. O Sônia tentou não sair. Evitou. Voltou. Aí saiu. Mas sofreu uma finalização absurda de cavadinha. Sem chances pro goleiro do São Paulo. Agora o São Paulo tem zero. O América Mineiro tem um aqui em Minas. É perigo. O América Mineiro tem um time emprojado treinado pelo Luiz Cabrudo. Subiu pra primeira divisão aqui. Caleri. Não tá muito bem o Caleri na linha de temporada. 1 a 0 a América Mineiro. O São Paulo toma o primeiro gol da temporada. Everton Ribeiro. Ele já vem com o nosso segundo tempo. Vem Dudu. Everton Ribeiro. Vira o jogo lá pra Nasri. Ele domina bem. Ele achou o Jorge. Vem Jorge. Levantamento Jorge. A bola pro Caleri. Ele tira as águas da América Mineiro. Junior de Sosa. É um perigo. O time do América Mineiro no contra-ataque. A gente já pôde ver como é efetivo lá. O tal de Junior de Sosa. Ele fez uma finalização absurda contra o Sommer. Que é um goleiraço. Daniel Alves. Pra Dudu. Dudu. Ele veio pra cima. Dudu. Brilhou bem. Jingou. Dudu. Tocou. Pra Cuejar. Ele abriu. Pra Jorge. Jorge. Nasi. Recebeu o Nasi. Vem pra cima o Nasi. Toca a bola pra Jorge. Jorge. O Nasi foi pro lado errado. Foi no lado errado. Vem a bola. Everton Ribeiro. Passe errado. Vem Everton Ribeiro. E olha o contra-ataque com o Mateuzinho. Achou lá o Junior de Sosa. Agora o Bruno Alves não pode falhar. Bruno Alves. Bruno Alves. Foi bem agora o Bruno Alves. Pra Dudu. Dudu vai pra cima. Ele passa do Mateuzinho. Vem Dudu. Ele toca. Já pediu pra passar. Vem Everton Ribeiro. Deu o tapa pro Caleri. Bateu o Caleri. Golaço do São Paulo. O argentino tá logo aqui no Morumbi. Que troca de passes. O Dudu levou o Mateuzinho. Borré. Olha o passe do Everton Ribeiro. Meu Deus do céu. Caleri sentou a porrada no canto do goleiro Pedrão. Olha o Borré. Saindo da área. Olha o Everton Ribeiro. Meu Deus do céu. Que tapa. Que tapa. E vem Caleri. Um monstro. Caleri é o tindere do São Paulo na temporada passada. E agora o São Paulo parece que se achou. Borré. Achou lá o Caleri de novo. Caleri saiu na cara do gol. Caleri bateu pro gol. Olha o gol. Olha o gol do São Paulo. Caleri. Pro gol. É do São Paulo. O argentino tá logo aqui no Minas. Caleri. O nome da emoção. Que tapa. Do Everton Ribeiro. Do Borré. Olha o tapa do Borré. O zagueiro falhou. O Caleri demorou um pouco pra chutar. Mas ele finalizou na bochecha da rede. Caleri é o nome dele. Agora o América Mineiro tem um. O São Paulo vira o jogo. Agora tem dois aqui. Que que é isso? E vem Borré. Borré. Já roubou a bola. O São Paulo tá se achando demais no jogo agora. Vem Everton. Coelho já achou. O Nasi. O Nasi já tá cansado. Não tá muito bem fisicamente ainda. Chegou ontem. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Meu Deus do céu. Everton Ribeiro tá jogando muito. Everton Ribeiro bateu pro gol. Golaço. Everton Ribeiro. Pro gol. É do São Paulo. Everton Ribeiro. É o nome dele. Que jogada foi levando um. Levou dois. Brigou. A bola sobrou pra ele de direita que não é a boa. Everton Ribeiro. O Everton tá on aqui em Minas. Everton Ribeiro faz o seu primeiro. Gol pra caneta do São Paulo. O São Paulo vira muito bem. O São Paulo vira muito bem o jogo. Agora o América Mineiro tem um só. E o São Paulo já tem três no placar, meus amigos. E vai mexer. Everton Ribeiro já vai ter que sair. Tá bem esgotado. O Nasi também. Vou colocar o Claudinho. E vou deixar o Daniel Alves descansar pra estreia do Gugu Capitão pra virar o Bruno Alves. Que que é isso, hein, meus amigos? Que que é isso? Olha aí. As mexidas do São Paulo. Que que é isso, hein? São Paulo já virou muito bem. Começou mal. Que não se achava aí. O jogador meio desentrosado ali. O Dudu começou a querer jogar. O Borré saiu da área pra fazer o pivô. E o Caleri matador como sempre. Dudu. Olha o Dudu. Vem. Pra cima dele. Dudu. Hum. Cortei pro lado errado. Eu cortei pro lado errado. Olha o Dudu. Cortei pro lado errado total. Zé Ricardo. Ah, Dudu Alves se redimiu. Que bola, hein? Olha o Jean-Pierre. Olha o Jean-Pierre. Achou o Borré na frente. Olha o perigo. Falhou. Borré. Borré. Pro gol. É. Do São Paulo. Borré. Numa atrapalhada da zaga do América do Número. O Jean-Pierre tocou bem. Só o zagueiro antecipou. E o goleiro foi fazer uma defesa aleatória. O Borré entrou com o bole e tudo. Centroavante é assim. Centroavante é assim. O São Paulo vira o jogo e faz virar uma goleada 4x1. Que que é isso, Pedrão? Que que é isso, meu zagueiro? O Borré. É um monstro. Já são três gols em dois jogos. Tá voando. Tá voando. Jean-Pierre. Abriu pra Claudinho. Vem, Claudinho. Será que vai dar tempo? Vai dar tempo. Não deu tempo. Claudinho não conseguiu jogar mais que 10 minutos pro São Paulo ainda. Mas que partida do São Paulo no segundo tempo, hein? Virou o jogo muito bem. Ao 71, hein? Demorou ainda pra fazer os gols. Depois que fez o primeiro, fez o segundo, o terceiro, o quarto com facilidade. Não atacou muito. Foi preciso. Everton Ribeiro decidiu jogar. O Dudu fez uma bela jogada. Acho que o Narsley deixou um pouquinho a desejar. Mas é o segundo jogo dele. Não tá muito bem fisicamente ainda. E o São Paulo praticamente carimba, né? Com todo o respeito ao América Mineiro. O São Paulo carimba, quase praticamente carimba a classificação pra próxima fase. Se o São Paulo passar, pega ou o Santos ou o Atlético Mineiro. O Santos já perdeu de 4x2. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa um like. Se inscreva no canal.